Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. E você que procura Gift Card com o melhor preço e confiança é na Seven Card. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gruta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e venham comigo que hoje tem várias informações de gamer. Então a gente já vai clicando aqui embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. E se inscreve se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Segue todos os dias ativando o sino para serem notificados então você não recebe os vídeos novos. Skin pra console galera na Pop Art Skins tem várias pra você personalizar e evitar de poeira e de arranhão estão aqui embaixo na descrição, beleza? Bom galera, primeiramente sacanagem para os assinantes PS Plus. Foi anunciado que o Final Fantasy VII Remake da PS Plus não vai oferecer o upgrade gratuito para o PS5. Sim cara, foda. Recentemente teve o State of Play na qual foi mostrada a nova versão de Final Fantasy VII Remake com melhorias para o PS5. E pessoas que compram o jogo em algum momento no PS4 não vai precisar comprar ele de novo no PS5 pra jogar ele melhorado no PS5. Com esse upgrade e tudo mais. Quem comprou o jogo. Mas todo mundo sabe também que nos jogos PS Plus de março ele vai vir para os assinantes Plus de graça. E já foi divulgado que se você decidir pegar ele na Plus você não vai ter o upgrade com as melhorias nele. Eu por exemplo no PS5 se eu quiser jogar o Final Fantasy sem comprar só na Plus pegando da Plus eu vou jogar ele versão retrocompatível de PS4. Eu não vou jogar ele versão de PS5. A versão de PS5 só vai jogar quem comprou ele no PS4 com as melhorias, entendeu? Então mano, sacanagem para os assinantes PS Plus, mano. Complicado. Ó, basicamente se o jogador comprou o título em algum momento ele ganhará a versão otimizada para o PS5. Caso o usuário prefiriu resgatá-lo na Playstation Plus de março ele não vai receber esse upgrade. Olha só o que foi explicado. A versão de PS4 de Final Fantasy disponível para os PS Plus não é compatível com o upgrade digital para o PS5. O upgrade vai incluir todo o conteúdo do jogo lançado em 2020 mais um capítulo adicional na história. É uma ninja bem popular entre os fãs como protagonista. E o RPG também terá aprimoramentos com texturas, iluminação e neblina atmosféricas melhoradas. Eu mesmo não sou tão fã de RPG, para quem me conhece está ligado. Eu vou jogar ele porque vai estar na Plus, vou testar, aproveitar que está de graça aí e até injeção na testa, né? Mas eu não vou comprar. Eu vou jogar ele no PS5, versão anti-compatível de PS4. Mas, foda, sacanagem, né cara? Enfim. Falando de outra coisa agora, mano. O Daniel Armoud, que no caso ele é um famoso analista, ele falou que a Sony não enxerga mais o PC como um rival para levar seus exclusivos. Recentemente na internet, tivemos várias tretas em relação a isso, muita gente revoltada. Após a Sony anunciar o Days Gone vindo para o PC aí. E, dizendo ainda, segundo a Sony, além do Days Gone, tem uma lista com mais jogos que vão chegar, que é exclusivo do Playstation, também no PC. Mano, a galera do Playstation, os fãs de Playstation, os fãs sim, os fanboys, digamos assim até, podemos dizer, né? Estão revoltados, mano. Porque, tipo, a vantagem do Playstation é os exclusivos. E agora está perdendo o principal. Porque os jogos do Playstation estão indo para o PC. Então não tem mais motivo de comprar um Playstation, porque os jogos do Playstation vão estar no PC e o PC tem mais vantagem e tal, etc. A galera está puta. Não é todos. Eu mesmo não estou nem azul. Eu acho que isso é bom, porque expande. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê a Sony está levando os jogos do Playstation para o PC. Isso não é desvantagem. E para a galera aí, não é nem fanático, porque quem é fã é uma coisa. Agora, fanboy, tipo, ah, eu gosto do Playstation, ele é isso, aquilo, outro, não pode sair disso e não pode mudar nada. A opinião dele é a que vale. Mano, não seja assim, pelo amor de Deus. Para vocês terem uma ideia, a Sony já mostrou que não vê o PC como um rival do Playstation. Então, por isso que ela está levando os seus exclusivos para o PC. Está trazendo o Days Gone e vai trazer mais jogos ainda. Como vocês podem ter uma ideia, se liga só. O que foi dito pelo analista. Olha só, a Sony não perde nada ao colocar esses jogos antigos no PC, pois elas já atingiram o pico de vendas no PS4. O PS4 é baseado em uma arquitetura. Então, a chegada desses jogos para o PC não são tão difíceis quanto eram no passado. A Sony não vê o PC como um oponente. Realmente, cara, o Days Gone, por exemplo, é um jogo que já atingiu o seu pico. Já vendeu o que tinha que vender, fez sucesso, todo mundo que tinha que jogar já jogou, já comprou. No Playstation, estou falando. Aí agora, como não tem demais expandir, a Sony vai fazer o que? Ela vai levar o jogo para o PC para mais pessoas terem oportunidade de jogar que não tem um Playstation. Na qual ela vai estar ganhando mais e vai estar mostrando o seu jogo para a galera do PC, que foi um desenvolvimento... Mostrar o desenvolvimento que o jogo teve para a galera do PC. Que não pôde jogar, não pôde experimentar, porque ele só tem no Playstation. Então, é isso o real motivo na qual a Sony está levando jogos para o PC, né? Isso não é ruim, cara. Mais gente joga aí e tudo mais. Se você gosta do Playstation, cara, você gosta dele. Só porque o jogo vai sair do Playstation, você não vai gostar mais? Isso não existe. O jogo vai... Mano, se você gosta do Playstation pelos jogos que tem nele... Você não jogou o Days Gone? Você não gosta do Days Gone? Você não gosta do The Last of Us? Não sei. Talvez chegue no PC um dia. Você não jogou, você não zerou. Você vai continuar jogando ele do mesmo jeito no seu Playstation. Não é porque ele vai para o PC que você tem que ficar grilado com isso, não, cara. Eu acho isso, assim... Meio ridículo, tá ligado? Então, não vai mudar nada na sua vida. O jogo vai ir para o PC, a galera vai jogar, você vai jogar também. Mano, para com isso. Pelo amor de Deus, parem com isso. Tá ligado? Outra coisa é que foi dito por um ex-desenvolvedor de Call of Duty que ele fala sobre a polêmica de um PS4 de 500 GB não ser suficiente para o COD Black Ops Cold War. Eu vou ler aqui para vocês e vou comentando. Call of Duty Black Ops Cold War está trazendo um pouco da abordagem que apareceu pela primeira vez na remasterização de Call of Duty Modern Warfare. O tamanho do arquivo é gigante, injusto ao ponto de os PS4 padrão estiverem lutando para atualizar o título devido ao tamanho colossal do arquivo. O número de críticos que chamavam Activizo por ser absurdo o tamanho de arquivo é, nesse ponto, quase inotável. O clamor fez que a Activizo oferecesse aos jogadores a oportunidade de fazer downloads graduais do conteúdo do título que as pessoas realmente queiram jogar. Galera, Call of Duty, dos dois últimos para cá, são gigantes. A Harzone, que é gratuito também, é grande para caramba. O Cold War é grande. O Modern Warfare também é grande. Eu jogo, eu sei. Ocupa muito espaço no HD. A galera que tem o PlayStation 4 base sofre para atualizar, porque as atualizações são gigantes, cara. São gigantes e, tipo, você tem que deixar o código no seu HD para que não pareça 4 de 500 GB e mais um, dois jogos no máximo, porque não cabe mais nada, porque ocupa todo o HD. Agora, por conta disso, a Activizo teve que colocar a opção da pessoa baixar separadamente o que ela quer jogar. Tipo, ah, eu quero jogar o single player. Então, eu vou baixar só o single player. Aí fica menor o arquivo. Ah, eu quero jogar só o multiplayer. Então, baixa só o multiplayer, entendeu? Ela tem que fazer isso por conta disso. Os PS4 base estão sofrendo para atualizar e ter o jogo completo instalado. Quem tem o base, eu vou falar para vocês. Se tiver o jogo completão instalado, é o COD e mais um, dois jogos no máximo. Não cabe mais nada. A não ser que faça isso, que é uma coisa que vocês devem fazer para estar liberando espaço no seu HD. Ah, eu jogo só o multiplayer de COD. Porque tem muita gente que joga Call of Duty e joga só o multiplayer. Então, daí, o que vocês fazem? Vocês baixam só o multiplayer, entendeu? Aí vocês jogam. Então, o ex-desenvolvedor de Call of Duty fala sobre essa polêmica. Que a Activision aí foi só lançando jogos pesados e não pensou na galera do PS4 padrão. E ela teve que fazer isso. Mas pelo menos fez, né? Enfim, vamos ver se mais para frente ela consiga fazer uns jogos aí mais com arquivos compactados, sei lá. Ocupando menos espaço, né? Vamos ver isso daí. Enfim, o vídeo foi esse. Muito obrigado a todos que assistiram. Comenta aqui embaixo o vídeo de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Me segue no Instagram que eu sempre troco ideia com a galera lá. Beleza? Falou! Inscreva-se no sistema. E aí E aí E aí E aí E aí